Bom, a gente pode fazer um pouco de recapitulação. O ESO foi fundado, quando a sua ter os seus telescópios instalados em uma marina importante, lá para os anos 70, como um consórcio de países europeus. Na época era o maior consórcio de astronomia do mundo e ainda é verdade isso. É claro que os americanos, por outro lado, tinham também seus próprios consórcios e convênios e de lá para cá há uma clara competição entre os norte-americanos e os europeus consorciados para se manter sempre no cutting edge, na crista da onda da pesquisa astronômica. Juntos, os países europeus equivalem aos Estados Unidos. Eles têm tanto dinheiro quanto, têm o número de doutores, etc. Então, se pode dizer que dos dois grandes centros de astronomia do mundo, o ESO é um deles. Desde os anos 70. Os americanos, através das várias universidades e consórcios que tem, seriam tão poderoso quanto. O ESO, volta e meia, aparece um pouco na frente dos americanos. Os americanos, às vezes, obtêm um pouco de vantagem. No momento, nos últimos anos, o ESO parece ter uma pequena vantagem em relação aos americanos. Então, se pode dizer que, do ponto de vista científico, a importância dentro do Brasil é enorme. É um reconhecimento de duas coisas principais. Primeiro, que o Brasil tem condições econômicas, como país, como financiador de pesquisa, a entrar num consórcio tão importante. E, segundo, que ele tem uma comunidade astronômica que tem vigor suficiente, número de doutores, alunos, publicações, para poder utilizar esse material. Então, é um reconhecimento de que o Brasil, nas últimas décadas, principalmente de 20, 30 anos para cá, onde o crescimento foi muito grande, conseguiu atingir o nível de um parceiro desejável. Até porque eles nos procuraram. As sondagens começaram do lado deles. Isso estabelece uma série de questões de diferencial, porque seria o primeiro país não europeu a fazer parte do consórcio. Eles não convidaram os americanos, por razões óbvias, porque eles são rivais diretos. E, fora da Europa, haveria Ásia e América do Sul um país com uma certa vigor de comunidade astronômica. Então, eles escolheram o Brasil. É claro que isso se relacionou com um bom momento econômico que o Brasil vem experimentando já, pelo menos, uns 10 anos. E que a conta desse consórcio é alta. E aí surge algumas polêmicas socioeconômicas. Sai caro entrar num consórcio desse. É um custo da ordem de 100 milhões de dólares por ano, mais ou menos. Esse custo não enfiabilizaria outros projetos dentro da astronomia? Essa é uma outra parte da polêmica. Não se o governo se comprometer a não abater da conta do investimento geral em ciência e tecnologia, o que vai custar o ESO. Do ponto de vista global do que o governo gasta em ciência e tecnologia, não é nem tanto assim. O gasto do governo então tem subido, está razoável hoje em dia. Bom, não é. Vamos colocar bem claro que os países mais desenvolvidos gastam bem mais. Está muito abaixo do patamar. Muito mais. Mas, mesmo assim, o Brasil tem obtido uma certa vanguarda científica nos últimos anos. E, curiosamente, na astronomia, essa vanguarda é nítida. Ou seja, a comunidade brasileira é impactante no mundo. A ciência astronômica brasileira é reconhecida no mundo. Então, que portas isso abre? O que seria bom para o Brasil? Porque você teria acesso, como um parceiro de direitos integrais, ao maior parque observacional do mundo, no momento que o ESO é. Cobrindo todos os instrumentos que um astrônomo pode sonhar. Desde pequenos telescópios a grandes telescópios, fazendo fotometria, espectroscopia. O futuro projeto do telescópio de 40 metros, que vai ser maior do mundo. O projeto europeu mais ambicioso que o americano, o do americano. Os americanos é de 30 metros, o europeu de 40 metros. É o Extremely Large Telescope. Vai ser absolutamente a vanguarda tecnológica daqui a uns 10 anos, quando ele estiver pronto. Envolvendo rádio, pesquisa no infravermelho. Os melhores sítios de observação do mundo, que estão no deserto de Atacama, que todos reconhecem. Claro que os americanos também usam. Mas, quando você considera todo o cabedal de instrumentos que o ESO tem, é o maior consórcio da astronomia do mundo. Mas, desculpe, professor. Existe a garantia da utilização do telescópio pelo Brasil? Em princípio, sim. Essa garantia está condicionada ao seguinte, que é uma das coisas que, na polêmica, foi levantado. O tempo nesses telescópios é alocado por projeto competitivo. Você submete um projeto e ele é avaliado com um número enorme de outros projetos. Claro que não tem tempo de telescópio para todo mundo. Nunca tem. A diferença disso é chamado fator de pressão. Se o fator de pressão é 2, significa que para cada projeto aprovado, um fica de fora. Tem duas vezes mais projetos do que noites. E assim vai até fatores de pressão que chegam às vezes a 7, que são talvez os maiores do mundo. Então, garantia não há no sentido de que o seu projeto vai ter que passar por aquele crivo de comissões, etc. Existe confiança generalizada que o Brasil tem competência científica para disputar e isso é justificado. O Brasil, de fato, já mostrou que tem condições de conseguir a tempo quando não era membro do ESO. Agora, como membro integral, em princípio, esse processo seria facilitado. Vai haver um custo, porque o Brasil vai ter que pagar as contas de manutenção dos instrumentos, instalação de novos instrumentos, pesquisa de desenvolvimento de novos instrumentos. Quando você instala um instrumento novo, vanguardista, você já está pensando no próximo, porque a velocidade com que a tecnologia fica atrasada hoje em dia é imensa. Em pesquisa, por exemplo, quando você coloca um instrumento novo, revolucionário, ele normalmente, o que é bom para a ciência, levanta mais questões que ele responde. Então ele já está pedindo um instrumento ainda mais sofisticado, que vá mais profundo no espaço, para responder essas questões. E assim a ciência avança dentro desses desafios. Então o Brasil, a princípio, tem garantia como membro integral. Mas os processos e os pedidos vão ter que passar por esse crivo de comissões, como sempre foi o caso. Então eu colocaria bem claramente que é muito bom para o Brasil participar. Isso justifica hoje em dia que o país tem as contas suficientemente em ordem para pagar o elevado custo de participar de um consórcio tão grande quanto ela. Então seria benéfico. O Brasil teria acesso aos instrumentos, poderia estar usando esses instrumentos mais sofisticados exatamente para abordar a vanguarda do que é a pesquisa da astronomia em N temas. Praticamente tudo o que você imaginar. O que foi na época criticado era o custo disso, mas o governo garantiu que tem condições de pagar e que haveria vontade política para isso. Então a maior parte da comunidade acha que certamente vai ser vantajoso. Tem uma parte que se preocupa um pouco com o custo e com o fato de que eventualmente não garante o uso dos telescópios se os projetos brasileiros não são competitivos. Eu acho isso menos preocupante, porque a comunidade tem força suficiente para ganhar tempo. A questão econômica já é mais delicada pelo seguinte. Aí vocês veem a importância que o Brasil tem no cenário mundial, que o ESO se dispôs a dar um tratamento diferenciado. Se nós fôssemos pagar via PIB, nós seríamos talvez o mesmo que mais pagaria. Porque o PIB brasileiro é muito grande em comparação com todos os países da Europa, com exceção, se não me engano, é a Alemanha. Já passou até o do Reino Unido. Ou seja, o Brasil com uma população muito maior e, claro, muito menos desenvolvida, pagaria mais do que pagaria o Reino Unido. O Reino Unido, no caso, não é membro. Mas pagaria mais do que pagam membros como Itália, Espanha, que são mais desenvolvidos, mas tem uma economia muito menor. Aí os brasileiros mostraram que isso é inviável para nós, tem que haver algum tipo de redutor, um PIB per capita ou algo assim. E o ESO concordou dar um tratamento diferenciado ao Brasil, no sentido que ele não pagaria a conta proporcional ao PIB. Isso foi, na época, preponderante para que o governo aceitasse. Senão a conta ficaria efetivamente impagável. Aí não valeria a pena. Mas, havendo os diferenciais, ficou um custo razoável, de modo que a opinião geral é que é relevante para o Brasil. O Brasil é um parceiro. Normalmente a tecnologia é desenvolvida para, digamos, um novo telescópio, um novo instrumento. E os governos estimulam, principalmente na Europa, que essas empresas, com capacidade de alta tecnologia, participem ativamente fazendo orçamentos. O Brasil não tem tradição disso. Nunca teve. Ainda é um setor mal desenvolvido no Brasil, que é o diálogo academia e indústria. Isso é mal desenvolvido. É uma opção, uma oportunidade de desenvolver essa área. Não há dúvida. Mas não é de se esperar que o Brasil rapidamente vai adquirir excelência nisso. Não vai acontecer. Vai demorar um pouco. Então, a nossa comunidade acadêmica vai participar imediatamente de projetos de ponta. A indústria brasileira, não. Ela vai haver aí um certo atraso até ela conseguir efetivamente aproveitar essas oportunidades. Então, vai haver transferência no sentido que as empresas ajudam a desenvolver a tecnologia. E aprendem com isso e aplicam depois em áreas lucrativas. O projeto de astronomia não é para gerar dinheiro. Você gasta muito dinheiro. Ao contrário, o que você gera é informação básica. É pesquisa básica. É que todo mundo sabe que no longuíssimo prazo rende mais dividendos do que qualquer outra coisa. É por isso que os países desenvolvidos chegaram a esse nível de excelência. Apostando em pesquisa básica. Hoje você não sabe se aquele resultado vai te gerar um resultado industrial. Mas 50 anos depois, ou até 100 anos depois, você certamente vai ter os dividendos de volta. Então, o Brasil está fazendo uma aposta acadêmica de curto prazo. Nós imediatamente vamos nos beneficiar do acesso. Industrialmente falando, é de médio prazo. Eu diria que talvez em 10 ou 20 anos haja resultado nisso. E outros projetos, como por exemplo o Programa Aeroespacial Brasileiro, que as pessoas discutiam, dizendo que está relegado ao segundo plano? Eu acho que pode haver benefício, sim. Mas aí já é uma questão um pouco separada da questão do ESA. O Brasil, na verdade, perdeu no início dos anos 2000 a oportunidade de fazer investimentos importantes. Porque a comunidade avisava ao governo que deveria se injetar mais dinheiro nisso. O programa era principalmente administrado por militares. Faltou um pouco de visão política na época, tanto que houve aquele acidente de Alcântara, que nos atrasou há 10 anos. E o Brasil, se você considera os quatro grandes emergentes, Rússia, Índia, China e Brasil, a Rússia tem tradição de décadas, a China lança satélites regularmente, a Índia também, e o Brasil é o único desses que não tem capacidade de lançamento aeroespacial. Eu diria que as coisas são um pouco separadas. O diálogo indústria-academia, que o ESA vai propiciar, vai beneficiar o setor aeroespacial, na minha opinião. Mas vai demorar um pouco. Eu diria que o que falta no momento para o setor aeroespacial, obviamente, é injetar dinheiro. Não é uma conta barata. Como alguns amigos que eu tenho, que estão relacionados no setor aeroespacial, inclusive um colega que a gente conhece já há vários anos, é presidente da Agência Espacial Brasileira, que é o Tirso Villela, ele já, nas várias palestras que a gente costuma assistir, e ele mostra que o valor agregado que você obtém, que é um conceito importante em indústria, no setor aeroespacial é o maior do mundo. Não existe nada que agregue mais valor do que desenvolver um projeto e um produto na indústria aeroespacial. E o Brasil, basicamente, é um exportador de commodities ainda, de produtos pouco processados. De modo que investir nesse setor seria sensacional. Mas é algo que vai, eu diria que haveria um certo diálogo entre o desenvolvimento do Brasil, no sentido do ESO, com a indústria. Isso vai ajudar o setor aeroespacial, mas no médio prazo. Isso não deveria substituir os investimentos no setor aeroespacial. Mas houve uma discussão muito grande no SIT, na época, que realizaria outros projetos, como, por exemplo, o próprio investimento dentro do aeroespacial. Sim, pelo volume de investimento, porque é um investimento grande. Sai caro entrar no ESO. Por outro lado, o governo brasileiro e o governo estadual, principalmente São Paulo, que tem uma agência que é rica, eles têm gasto bastante, quantia da ordem de dezenas de milhões de dólares, para desenvolver projetos básicos na área de genoma, de biotecnologia, no Brasil tem uma certa tradição, e também em física e astronomia. Eu diria que se o governo mantiver esse compromisso de manter um nível bom de gasto em ciência e tecnologia, o ESO não vai prejudicar o orçamento científico brasileiro. Mas o governo tem que se comprometer no médio prazo e aumentando o gasto em ciência e tecnologia, que ainda é baixo. Bom, mudando completamente o assunto, porque eles perguntam uma coisa. Agora está em voga esse tema das tempestades solares. É verdade que as tempestades solares podem salvar a humanidade? Salvar a humanidade, eu não saberia dizer. Eu acho que é mais pelo contrário. As tempestades solares, elas provocam uma série de disrupções em redes de energia elétrica e telecomunicações, e isso é periódico. A gente sabe que o Sol, a cada mais ou menos 11 anos, entra numa fase de atividade magnética, e isso causa uma série de transtornos. Como a nossa civilização é cada vez mais dependente de tecnologia, satélites e redes, isso é prejudicial. Benéfico certamente não é. O campo magnético da Terra, na verdade, nos protege dos efeitos biológicos e das tempestades solares num nível bastante alto. O Sol, no momento, é uma estrela antiga, uma estrela bastante inativa do ponto de vista de entrar em grandes emissões de energia de origem magnética, de modo que isso não oferece, a princípio, grande perigo. O campo magnético da Terra é intenso. Mas, periodicamente, essas disrupções ocorrem, e elas prejudicam mais do que outra coisa. Não costumam ajudar muito, não. Todos os temas, todos os projetos de pesquisa que lidam com composição química, seja do Universo, galáxias, estrelas, ele certamente está ligado. A maneira como a gente compreende a origem e a evolução do Universo, é impossível não entender a evolução sem entender a evolução da composição dos elementos químicos. Na era de galáxias e estrelas também, e, obviamente, quando a gente pensa na formação da Terra e da vida. Isso pelo seguinte, a cosmologia moderna deixa bem claro que a composição química do início da vida do Universo era completamente diferente da composição química atual. E que uma certa abundância mínima dos elementos importantes para a formação de planetas e de vida, como ferro, magnésio, silício, oxigênio, carbono, que é um elemento importante para a vida, nitrogênio, enxofre e vários outros, a abundância desses elementos foi crescendo com o tempo no Universo. Quando o Universo nasceu, eles não existiam. Eles começaram a serem formados através de reações nucleares no interior das estrelas, que ao longo de bilhões e bilhões de anos foram lentamente aumentando a composição química do meio interestelar. A partir daí se formavam estrelas mais enriquecidas nesses elementos, que permitiam que planetas também enriquecidos nesses elementos fossem formados, até que nós sabemos que foi importante na formação da Terra a presença desses elementos químicos. Então a minha área específica é a composição química de estrelas, que certamente tem uma ligação direta com a possibilidade de existência de planetas como a Terra e de que esses planetas tenham vida como nós vemos aqui na Terra. Pelo fato de que é através da ação das estrelas que a composição química do Universo vai se modificando e chega nos patamares necessários para a presença da vida como a gente conhece. Então não é possível entender nenhum objeto astronômico sem pensar na composição química dele. Não tem dúvida. É cada vez mais perto. É inevitável, eu diria, que com o desenvolvimento tanto da parte teórica quanto da parte técnica, principalmente técnica, instrumentos mais poderosos, telescópios maiores que podem ver mais profundamente, se houver vida, seja no sistema solar ou fora da Terra, nós vamos encontrar. Eu até arrisco o palpite no ritmo do desenvolvimento da astronomia nos últimos decênios que no século XXI a gente deve responder a essa questão. É o meu palpite. Eu até apostaria se alguém se pudesse apostar. Em função da quantidade de sistemas que estão sendo entre os cobertos? Isso também, mas não apenas através dessa... apenas da questão dos novos sistemas planetários. A exploração do próprio sistema solar através de sondas espaciais e ela é cada vez mais sofisticada. Nós cada vez podemos enviar robôs mais inteligentes para os outros planetas com mais capacidade de análise. Então, tanto investigando o incito aqui no nosso sistema solar, planetas e satélites interessantes como Marte, Europa, que é um satélite de Júpiter, que é um objeto interessante, onde tem água líquida, quase com certeza, e outros corpos onde pode haver água líquida, eu diria que as próximas décadas vão ser absolutamente fascinantes, que nós vamos efetivamente ter a possibilidade de responder essas questões sobre vida no sistema solar. E fora do sistema solar, com as descobertas de exoplanetas, as técnicas cada vez mais apuradas, eu diria também que dentro de uns 30 anos, talvez até menos, nós vamos ser capazes de identificar um planeta semelhante à Terra dentro da zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol, algo que a gente ainda não descobriu. Nós descobrimos alguns parecidos, mas efetivamente o que se chama do santo graal da exoplanetologia, que é descobrir um planeta parecido com a Terra, girando ao redor de uma estrela parecida com o Sol, dentro da zona habitável. Isso, de certa maneira, é um chauvinismo. A gente está, é claro, puxando a brasa para a nossa sardinha. Mas é o tipo de vida que a gente saberia identificar. Nós saberíamos com teoria e instrumentação atuais, olhando um planeta desse tipo, com os instrumentos que devem ser desenvolvidos no futuro, dizer se ele é habitável ou não. Porque se nós estivéssemos do lado de fora olhando para a Terra, nós saberíamos dizer. Então, dessa maneira, nós temos a capacidade teórica de detectar um planeta com vida e uma estrela parecida com o Sol. E daqui a, talvez, 20 anos, talvez até menos, vamos ter a capacidade observacional de detectar esses planetas. Então, tanto do ponto de vista de estatística, número de planetas que são detectados, de teoria, nossa compreensão da formação de planetas e de técnico, telescópios cada vez mais sensíveis, eu diria que tudo monta um cenário totalmente favorável a responder essa pergunta no nosso tempo de vida. Algo que, talvez, 20 a 30 anos seja o suficiente. O Hocken tem um ponto. O ponto dele, ele deriva do nosso conhecimento da biologia evolutiva. Não há garantias, dentro do que a gente conhece, que uma civilização sofisticada, inteligente e tecnológica tenha valores éticos o suficiente para não ser, digamos, belicosa. Não há nenhuma garantia. Isso é um ponto. Existe um outro ponto da antropologia, que é o seguinte, mesmo que eles fossem completamente benignos, existem diversos exemplos em antropologia que mostram que quando você contrasta duas culturas de nível muito dispar de desenvolvimento, o choque cultural é um problema sério. Existem, inclusive, bons romances de ficção científica sobre esse tema. Um que eu gosto muito é o Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, que lide exatamente com a humanidade travando contato com uma raça tão avançada, eles eram extremamente benignos, inclusive vieram aqui para ajudar a humanidade. Mas o choque foi demais para a humanidade, que acabou se extinguindo. Enfim, também não temos garantia de que se encontrássemos civilizações benévolas, isso não acarretaria problema para nós. Por outro lado, essa preocupação pode ser vazia pelo seguinte argumento. nós já temos a capacidade teórica de imaginar experimentos que detectariam em outras estrelas, se nós estivéssemos olhando para a Terra, o fato de que a Terra é um planeta com a atmosfera rica em oxigênio. Isso é fácil de detectar teoricamente. Ora, essa oxigenação, a gente sabe de onde veio do processo de fotossíntese. O que significa que se nós vimos um planeta com a composição atmosférica semelhante da Terra, a nossa explicação seria a fotossíntese. Isso significa que a gente detectaria a presença de vida nesse planeta a grandes distâncias. Ora, a Terra está, digamos, sinalizando o fato de que tem oxigênio e vida há bilhões de anos, muito antes da humanidade aparecer por aqui. Não vida inteligente, mas vida. Seria inequívoco para um cientista interestelar olhando para a Terra concluir que nesse planeta existe vida, a atmosfera está fora de equilíbrio, tem que haver algum processo biológico alimentando esse oxigênio. Então, nesse ponto de vista, quem estiver observando a Terra nos últimos bilhões de anos já nos detectou. Agora, no ponto de vista de civilizações tecnológicas, nós estamos anunciando isso há mais ou menos uns 70, 80 anos através de sinais de rádio, depois televisão, depois telefonia. Estamos vivendo esses sinais que são sinais de inteligência. Estamos fazendo isso há pouco tempo, de modo que ninguém muito distante já teria tido tempo de detectar. Mas quem está, digamos, no intervalo de distância da ordem de 80 ou 70 anos-lui já teria nos detectado, já sabe que nós existimos. E poderia, eventualmente, estar se encaminhando para cá para dar uma olhada no que está acontecendo. Enfim, isso é um fato. Não temos elementos para dizer até que ponto se deveria nos preocupar ou não. Realmente, a ciência não domina o conhecimento sobre a evolução de inteligência o suficiente para isso. O Hawking, é claro, fez um alerta que eu acho que é relevante porque a maioria dos pesquisadores dá pouca atenção a essa probabilidade. Mas eu diria que ela é perfeitamente plausível. O tema é interessante porque quando você pensa dentro da astrobiologia de uma maneira, digamos, mais paleontológica, nós temos evidência clara de diversas extinções em massa no passado, absolutamente catastróficas. Algumas que extinguiram 90% das espécies na Terra. Isso aconteceu. A gente não tem a menor dúvida que aconteceu diversas vezes. Em algumas dessas extinções, existe evidência que poderia ter sido causada por origem extraterrestre. A mais famosa é a extinção do cretáceo que extinguiu os dinossauros. A maioria das pessoas já ouviu falar. Existe uma forte evidência de um processo extraterrestre, um cometo, um asteroide que impactou na Terra. Existe também a possibilidade de algumas dessas extinções terem sido causadas por explosões estelares, como as supernovas, se elas ocorrem muito perto, ou as explosões de raios de gama, que são perigosíssimas, que normalmente não ocorrem perto, ocorrem distantes. Mas elas são tão perigosas que mesmo há milhares de anos-luz, elas podem ser perigosas. Enfim, é claro que, como é paleontologia com que nós estamos lidando, você nunca tem certeza de qual foi a causa da extinção. A dos dinossauros, que foi a mais recente, é evidência bem clara de que um asteroide poderia ter causado isso. Então, a moral da história é que extinções catastróficas ocorrem. Origens extraterrestres, astronômicas, são uma definitiva possibilidade. E ocorreram no passado e vão continuar a ocorrer no futuro. Nesse sentido, o nosso planeta é inseguro, porque esses processos ocorrem naturalmente na natureza. Uma questão que poderia amenizar é o fato de que nós, hoje em dia, detemos tecnologia. Então, é concebível que, uma vez detectado um asteroide ameaçador, algum tipo de missão astronáutica poderia ser desenhada para ir lá e resolver o problema, desviando o asteroide, provavelmente. Até a Hollywood explorou bem o tema. Na realidade, seria bem menos espetaculoso. Você não quer explodir o asteroide, pelo contrário. Você quer desviar. Se ele explodir, ao invés de um impacto, você vai ter milhares de impactos, que pode ser problemático. Mas, enfim, no cinema, a gente tem que dar uma certa liberdade. Mas nós temos concepções tecnológicas para desviar em um asteroide desse tipo. Hoje em dia, seria difícil fazer. Mas, talvez daqui a 10 ou 20 anos, nós sejamos capazes. O caso do Apórfis. O Apórfis é essa criatura aqui. Ele vai, em 2029, se aproximar da Terra. Vai ter uma aproximação. E essa aproximação, tanto quanto a gente pode calcular, ela não vai oferecer, por si só, nenhum perigo para o planeta. Só que existe um erro ainda na órbita desse asteroide, que é relativamente pequeno. Ele tem 320 metros. Mesmo assim, ele equivale a 43 ogivas de 10 megatons. É uma pequena guerra nuclear. Ou seja, se você lembra da explosão recente, mais violenta, que o planeta sofreu, que foi a explosão do vulcão de Krakatoa, equivaleria mais ou menos a 4 explosões de Krakatoa. Você não vai querer estar por perto quando esse asteroide bater. Então, ele não é, digamos, potencialmente, um causador de extinção em massa global. Mas, ele tem poder suficiente para causar destruição regional. Ele é problemático, por exemplo, se cair em uma zona habitável. Vai matar dezenas de milhões de pessoas. Dependendo dessa aproximação de 2029, ele pode entrar em certas interações específicas, que são bem técnicas, de ressonância entre planetas e a própria Terra, que em 2036 poderia redundar na possibilidade de impacto, se eu não me engano, com uma probabilidade em 5 mil. Isso é o suficiente para causar um certo alarma. Ou seja, daqui a 24 anos existe uma probabilidade. É bem mais fácil para você ter a mega cena. Muito mais fácil. Pois é. É muito mais prova que ele vá bater do que você ganhar na mega cena. Isso seria em 2036. É remoto, mas não é infinitamente remoto. É algo que merece atenção. Em 2029, com a aproximação, a órbita vai se tornar suficientemente conhecida para você calcular em nível de detalhe e descansar. Não. Seguramente não vai haver colisão. Isso é o mais provável. Mas e se, por acaso, chegar ao ponto de que há proximidade? Nós vamos ter que pensar em alguma coisa. Como se faz? As melhores opções até o momento são as seguintes. Você envia uma missão tripulada ou não ao asteroide que tem um pequeno motor. Um motor de baixo consumo. De, digamos, de baixo empuxo. Ele não tem, assim, muita força, mas ele consegue funcionar economicamente durante longos períodos de tempo. Você instala esse motor na superfície do asteroide com um pouco de combustível, liga o motor e vai embora. Esse motor vai ficar exatamente funcionando para afastar o asteroide da óbita de colisão. E isso operando ao longo de meses ou anos pode ser suficiente para desviar completamente o asteroide. O que ele precisa é um peteleco, literalmente. Um pequeno empurrão. Nada de levar bombas atômicas, explodir. Isso, na prática, funcionaria mal. O melhor é você ou instalar um motor ou instalar, digamos, painéis solares. Você pode instalar no lado do asteroide painéis solares de alta eficiência e a mera radiação solar refletindo sobre esses painéis e voltando para o espaço já gera uma pequena força que poderia também desviar o asteroide da órbita. Isso é relativamente fácil de fazer, mas a tecnologia rigorosamente não existe. Se nos próximos anos ficar claro que o perigo é problemático ou evidente, pode ter certeza que os governos vão dar um pouco de atenção ao tema. Porque ele potencialmente é catastrófico. Ele, por exemplo, se caísse aqui no eixo Rio-São Paulo, ele provocaria uma destruição quase completa das duas metrópoles. Com 300 metros de diâmetro, ele afetaria uma zona de milhares de quilômetros. Então, potencialmente, ele exterminaria um terço da população brasileira em segundos. E é algo que você não quer deixar por um acaso. Eu diria que é plausível. Na verdade, o Stephen Hawking propôs isso recentemente, mas naquela grande época de otimismo da NASA dos anos 70, diversos cientistas propuseram isso. O Freeman Dyson é um cara conhecido. O Gerard O'Neill era um engenheiro astronautico da NASA, que também publicou livros e livros sobre isso. Havia um grande otimismo na época de que o nosso desenvolvimento astronautico seria exponencial. Só que não se percebeu na época, ficou claro depois, que aquele grande esforço da NASA era principalmente político. E quando a coisa parou de dar dividendos políticos e os russos já tinham sido completamente derrotados na corrida espacial, quando começou a haver dividendos econômicos e científicos, eles puxaram a escada e deixaram a NASA com o pincel no alto da parede. Tiraram o orçamento, a gente poderia ter estado em Marte tranquilamente nos anos 80, 30 anos atrás, sem problema nenhum. A tecnologia existe desde aquela época. Não era nada inconcebível. O que acontece é que houve, é claro, a retirada do poder econômico do governo, aí o projeto, é claro, caiu agora em níveis de desenvolvimento muito menores, são sondas baratas que normalmente são selecionadas. E, de qualquer maneira, é desejado que o ser humano vá para o espaço, por uma série de razões. O que nós podemos fazer isso é óbvio, que colonizar o espaço é uma coisa que nós sabemos como fazer. Com todos os problemas que tem, o ser humano sempre foi bom em resolver problemas. Ir da Europa para o mundo novo, para as Américas, era um grande problema. Muita gente morreu tentando, mas foi feito. Assim como pesquisar rotas de navegação para o Oriente e a Lua, são problemas que foram resolvidos. Vai custar muito dinheiro e vai envolver alta tecnologia. Por que seria desejável? A possibilidade dessas extinções em massa é uma motivação mais do que o suficiente. Se você tem colônias no espaço, é quase impossível uma catástrofe cósmica exterminar a humanidade completamente se ela está espalhada pelo sistema solar, em diversos satélites, em diversos planetas, ou em colônias flutuando livremente no espaço. Um asteroide que ameaça a Terra não vai ameaçar outro planeta, ou não vai ameaçar as colônias. De repente, uma explosão solar ou uma explosão de supernal bairro de Gamas é mais fácil você se proteger de um planeta que você vá para o subsolo, ou seja mais fácil fazer isso, ou você está abrigado dentro de um asteroide, como alguns sugeriram. Você cava um asteroide, você tem um escudo de radiação, perfeito, você constrói uma colônia lá dentro, você explora os recursos do asteroide, enfim, com o tempo você pode até colocar um motor nuclear nesse asteroide e lançá-lo pelo espaço interestelar e colonizar outras estrelas. Tudo isso já foi sugerido desde os anos 70. São ideias antigas, na verdade, não tem nada de novo sobre o Sol. É desejável por conta das extinções em massa e pelo fato de que a Terra não vai ser habitável para sempre. O Sol vai evoluir, vai se transformar em uma gigante vermelha, vai evaporar os oceanos da Terra, a Terra vai virar uma bola de lava sem atmosfera, isso num futuro distante. Mas você tem que estar preparado para isso. Eu diria que é inevitável, porque se a humanidade não sair da Terra, ela vai se extinguir fatalmente. É claro que o prazo para isso é longo, da extinção da humanidade, porque a Terra se tornou inabitável. Vai demorar um bilhão de anos ou mais, um pouco menos, um pouco mais. Agora, ameaças de asteroides, por exemplo, são uma motivação suficiente para você não deixar todos os seus óvios no mesmo cesto. Coloca a parte da humanidade em outros planetas, em satélites, em colônias espaciais, e nós nos transformamos em uma espécie à prova de extinção, como vários pesquisadores já propuseram. E, no longuíssimo prazo, colonizar outras estrelas. O interesse não era maior. Inclusive, eu acho que, hoje em dia, a percepção do público em relação a astronautica, a astronomia, é maior. O público se interessa para essas coisas. A NASA capitaliza em cima disso. Procura missões que tenham dividendo de mídia, porque a pressão da mídia, da população, sub-governo, acaba possibilitando o financiamento de projetos. Eu diria que todas as questões fundamentais que a ciência coloca que se relacionam com o origem, toca o homem comum, o cidadão. Origem do universo, origem da vida, origem da terra, são questões de identidade. São as maiores questões. Não existe nenhuma questão mais importante do que essa. Tanto que são as questões filosóficas que as próprias religiões tentaram responder. A ciência tem algo a dizer sobre isso. Tanto que houve um avanço enorme. Então, eu diria que a percepção do cidadão continua grande. O que houve foi um desinteresse dos governos por questões políticas de financiar esse tipo de desenvolvimento. Eu não diria que o interesse diminuiu, não. Pelo contrário, a percepção é maior. Curiosamente, ironicamente, talvez, o que na época era uma disputa entre duas superpotências, hoje em dia talvez se transforme em uma disputa entre meia dúzia de potências de tamanho moderado. Eu acredito, isso já foi defendido por diversos pesquisadores, que com a emergência de potências espaciais de segunda classe como Índia, China, a China já enviou astronautas para o espaço, a Rússia está sofrendo um reerregimento econômico, o Japão, talvez o Brasil, que no hemisfério sul, sem dúvida, é o que está mais perto de fazer isso. Europa e Estados Unidos vão se sentir suficientemente ameaçados na sua hegemonia para voltar a investir dinheiro nisso. Então, eu acho que haveria a segunda corrida espacial, que possivelmente vai ser melhor do que a primeira, vai ser menos, obviamente, ideológica, como na época da Guerra Fria, ela vai ser, talvez, uma disputa mais amigável, vão se preocupar mais com dividendos econômicos e científicos e menos nos patrióticos e nos políticos. Eu diria que, talvez, nos próximos, nas próximas décadas, surja uma segunda corrida espacial que vai voltar um pouco àquele período de otimismo e desenvolvimento. Uma possibilidade. Claro que, com a crise econômica recente, todos os orçamentos diminuíram também, mas deve ser passageiro. Até porque, alguns países sofrendo menos do que outros e a Índia, a China, a Rússia continuam investindo nisso, inclusive o Brasil. Eu diria que o futuro do curto, médio prazo é de diversas potências espaciais. De início, os Estados Unidos é claro, com grande vantagem, mas isso, no médio prazo, deve se diluir um pouco. ela também usa seis meses em Nevada se mudou do e aí vai fornecer